Mais uma dica chegando aqui no meu canal RogérioTV, você já se inscreveu, já curtiu os nossos vídeos, já compartilhou com seus amigos, já divulgou, assim a gente cresce cada vez mais e o artesanato se espalha no Brasil todo, muita gente fazendo artesanato, assim contribui muito para que as pessoas conheçam o artesanato e saibam que o artesanato pode se transformar numa fonte de renda, numa terapia e muito mais, viu? Realmente o artesanato é maravilhoso e aqui no nosso canal você vai ter muitas dicas de artesanato com vários artesãos. Hoje nós vamos receber a Vanessa, tudo bem Vanessa? Tudo jóia! A Vanessa que vai ensinar mais um ponto para você e é o ponto margarida. Isso. O ponto margarida, a gente, ele é originário do ponto corrente, né? Então, ele é assim. São vários pontos correntes, só que soltos. Então, eu vou começar aqui no meio com o nozinho, né? Então, eu venho com a agulha aqui, onde saiu minha linha e vou mais pra frente. Esse tamanho é o que determina a sua pétala, tá? Então, eu vou fazer aqui ela um pouquinho no ar pra vocês enxergarem. A linha sempre tem que tá atrás da agulha. Aí, olha, quando eu puxo, formou uma pétala. Eu tenho que pôr minha agulha por fora e voltar aqui pro meio, tá? Eu tô fazendo uma florzinha preta que é pra vocês enxergarem, né? Então, olha, agora eu vou fazer a segunda. Então, venho aqui no meio com a agulha, saio um pouquinho mais adiante. A gente tenta usar o mesmo tamanho, né? Que fez a primeira. Linha atrás da agulha e eu formo a segunda pétala. Saio por fora e volto aqui no meinho. E nisso, você vai formando a sua florzinha, ó. Você pode fazer de cinco ou seis pétalas. No meio e um pouquinho mais adiante. Vai direcionando, né? A sua florzinha, ó. Saio pra fora. Mesmo processo. Venho no meio e assim vai formando a margarida. Super fácil. Super fácil, né? Você tava falando, antes da gente começar a gravar, que o ponto margarida é originado do ponto corrente. Do ponto corrente. Que é esse aqui, ó. Isso. Esse é o ponto corrente. Você pode fazer maior, menor. Isso aí determina. Aqui umas folhinhas que também, do mesmo jeito que a gente fez o ponto margarida. O ponto corrente é a sequência, né? É a sequência. E ele solto, vira o ponto margarida. Olha aqui que a gente tem nessa daqui. Olha lá. Aqui tem vários pontos que a gente já ensinou em outros vídeos, né, Rô? Olha aqui. Tem o ponto reto, o ponto margarida, o pês-ponto e o caseado. Olha aí. Você vê como enriquece a peça, né? Isso que eu ia falar. Numa mesma peça, você pode trabalhar vários pontos e assim você pode enriquecer e deixar um detalhe ainda mais bonito e valorizar ainda mais a peça, né? Exatamente. Olha aqui também no detalhe aqui. Usei na asinha. Olha só que charme que dá na... Lindo, lindo mesmo, hein? É isso. Você vai dando a sua personalidade pra peça. Vai dando esse diferencial, né? Que é nato de cada pessoa e cada artesão passa pro trabalho. Acho importante, né? Só vamos ensinar o arremate pra finalizar? Olha só. Então, fiz as pétalas, venho pelo lado de fora, pelo lado do avesso, né? E aí, eu dou um pontinho no feltro e venho. Uma, duas vezes dentro da mesma laçada e puxo. E aí, como segurança, eu não corto aqui minha linha. Eu sempre venho aqui mais por baixo uma vez. Aí sim, corta, que aí não tem perigo dela soltar. Joinha? Fácil, fácil, hein, Vanessa? Fácil. Sempre, tudo que a gente faz com capricho e vontade fica fácil, né? E também amor, né? É o amor no artesanato, né? Muito obrigado, viu, Vanessa? Eu que agradeço. Não se esqueça, hein? Curta esse vídeo, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, sua crítica, elogio, o que você quiser. Fique à vontade. Afinal de contas, esse canal também é seu e é feito pra todos vocês com muito carinho. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.